Bom dia, turminha! Vamos para mais uma organização. E hoje é quinta-feira, dia 22 do 4 do ano de 2021. Isso mesmo! Vamos relembrar as formas geométricas. Que formas geométricas tem quatro lados? Quem falou quadrado? Acabou de aceitar! Qual forma geométrica tem três lados? Quem falou triângulo? Acabou de aceitar! Qual formas geométricas tem quatro lados, mas não são iguais? Quem falou retângulo? Acabou de aceitar! Qual formas geométricas não tem lados? Círculo! Muito bem! Parabéns, turminha! O trem maluco quando sai de Pernambuco Vai fazendo vucu-vucu até chegar no Ceará Rebola! Rebola, pai, mãe, filha, eu também sou da família Também quero rebolar! O trem maluco quando sai de Pernambuco Vai fazendo vucu-vucu até chegar no Ceará Rebola! Bola! Você diz que dá, que dá Você diz que dá na bola Na bola você não dá E aí E aí E aí Tchau.